Samanta tem 9 anos e mora em Anápolis com a família. A menina teve a medula destruída por um vírus. Vive uma situação tão delicada que para fazer uma viagem de poucos quilômetros teve de ser transportada nesta cápsula especial para não pegar nem transmitir doenças. E agora ela precisa de um transplante urgente. Nós fizemos o teste de compatibilidade. Eu, o pai e a irmã, nós não fomos compatíveis com ela. Desde então, a gente está numa luta à busca de doador compatível. Goiás tem 850 pessoas esperando por um transplante de medula óssea de não aparentados. Ou seja, daquelas que não tem ninguém na família em condições de doar. É o caso da Samanta. E é uma conta cruel. De cada 100 mil potenciais doadores, apenas um é compatível. Uma chance em 100 mil. Menos mal que o cadastro de doadores de medula é mundial. Tem milhões de potenciais doadores. O Hemocentro de Goiânia e a família criaram uma campanha para encontrar um doador para a menina. Para se cadastrar, é importante que a pessoa apresente um documento oficial com foto. Ele precisa ter idade entre 18 e 54 anos. Não ter nenhum histórico de doença hematológica, doença do sangue. Ou nenhum histórico de câncer na família e nele também. E também nenhum histórico de doença autoimune, como reumatismo, por exemplo. Ao contrário da maior parte das doações e órgãos, o de medula não depende da morte do doador, nem tira pedaços de ninguém. A medula se recupera sozinha, algum tempo depois do procedimento. Mas justo agora, as doações caíram a menos da metade por causa da pandemia do coronavírus. Em relação aos transplantes, houve uma redução a nível nacional devido à pandemia. Não foi diferente em Goiás. Reduziu em cerca de 55%. Isso porque os transplantes de urgência, eles mantêm. O paciente que tem ali, por exemplo, uma leucemia grave, que já está pronto para o transplante, ele vai realizar o transplante. É uma situação de urgência. Porém, existem outras doenças que podem manter o tratamento e esperar no momento ideal. Samanta, que também foi infectada pela Covid e já se recuperou, espera um doador internada no Hospital da Criança em Goiânia. Não perde a simpatia, o ânimo, nem a esperança. Estou esperando a ajuda de vocês. Posso contar com vocês? Tchau!